Bom dia pessoal, tudo bem? Escuta, estamos aqui em Florianópolis, na ilha que está da Catarina Certo? Deixamos o continente para trás E vou mostrar para ti o túnel O túnel Na tonieta de Barros O objetivo é esse aí, tá? Então eu estou focando essa região aqui Porque esse sentido aqui que nós estamos É para o aeroporto Certo? Hoje é dia 30 de abril 2023 10 horas e 16 minutos da manhã E ali do... Ali, está vendo? Sul da ilha, aeroporto Tudo bonitinho, tá? A direita você volta lá para o centro, se quiser Aqui tem o centro de convenções Aquele prédio redondo lá Coisa do governo Que é Florianópolis aqui É a capital de Santa Catarina Que é a pista Estamos chegando ali Campeche, Ribeirão da Ilha Moro das Pedras Pântano do Sul Tudo lá para frente Tudo lá No sul da ilha Vai para o estádio do Havaí também Futebol Clube ali, olha Aderbal, Ramos e Silva O túnel, 400 metros Vamos lá O objetivo é mostrar esse túnel aí Eu vou lá e volto Vou lá no bairro Saco Milhões Show? Olha o bairro lá em cima Então vamos atravessar o túnel E passamos para o outro lado Está vendo? O túnel Não entro de barro Foi uma professora Então pensando Por que eles não colocam Faz um cartaz E põe o rosto dela aqui Pinta o rosto dela Aqui dentro do túnel O rosto dela Pega o pintor aí Coloca o rosto dela aí Para nós saber quem é Esse é o túnel Aqui na ilha de Santa Catarina Nesse sentido então É ali para o sul da ilha Quem vai para o aeroporto Passa por aqui Eu vou manter a direita Porque como nós não vamos para frente Nós só vamos fazer um retorno E passar do outro lado do túnel Vamos manter a direita Então aqui você vai para o sul da ilha Para o aeroporto Olha o saco dos limões Nós vamos fazer esse contorno aqui Está vendo? Para você conhecer bem direitinho E aí você faz o retorno Tudo direitinho Tudo isso que nós estamos aqui Foi aterrado isso aqui Foi aterrado em 1970 Isso aqui era tudo barro Sacos dos limões Porque na época eles precisavam de vitamina Os marinheiros Aí aqui tinha plantação de limões Por isso que eles chamaram Saco dos limões A coisa vem lá do passado Olha o tamanho da volta Olha o pessoal aproveitando a pista aí Fazendo bicicleta Talvez não É isso aí Se eu pegar a esquerda Eu vou passar para o antigo caminho Que nós usávamos aqui Quando não tinha o túnel Então eu vou manter a direita Porque eu não vou retornar Não vou fazer nada Eu vou aqui Vamos passando por baixo do viaduto Está vendo? Por baixo do viaduto Vamos ver? Não tem ninguém Aqui agora Eu vou fazer o retorno Vamos ver se Se é isso mesmo Entendi O túnel esquerdo Tem 700 metros Tem 700 metros? É E o direito Tem 726 metros Olha aí Aqui está dizendo o centro Tá pessoal? Então tá pessoal Aqui nós estamos no bairro Saco dos limões Por gentileza Eu fiz um vídeo aí Para vocês Então vamos esperar um pouquinho Aqui Eu fiz um vídeo aí Desses bairros Aqui lá da frente Também Tudo direitinho Mas já tem um túnel Projeto Para ligar A lagoa Com ele Isso Lá na lagoa Tem um projeto De um túnel Também Tá Está uma polêmica Mas logo logo Vamos fazer É assim que funciona Coisa pública Sempre tem esses projetos Descurtidos Analisados Fica assim Aí quem perde é o povo Atrasa tudo Vamos lá Certo? Vamos aqui Vamos ver o que vai dar Ok Agora nós vamos Do outro lado Domingo bonito O sol está batendo Lindo Pronto Quem vem do aeroporto Passa por aqui Então Túnel Deputada Antonieta de Barro É deputada Foi uma deputada Eu conheci ela Mas assim De leve Na época Bem de leve Pronto Fechou? Esse é o túnel Da Antonieta de Barro E também Fui de boa O desenho Do rosto dela Que bonito É uma boa ideia Fazer isso aí Ser mais reconhecida O vídeo é só para isso aí Mostrar o túnel Olha o pedestre Passando ali Tranquilo Ok Tem como passar Tranquilo ali Aqui tem uma saída Está dizendo ali Tem uma saída Se vai acontecer alguma coisa Por dentro Pronto Aí Vídezinho curto Só para mostrar isso aqui Só o túnel Pronto Pronto Ok Beleza Ok Aqui nós vamos Continuar nossos caminhos Um abraço Obrigado Esse aí era o objetivo Fui Fui